Salve família! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que cê tá? Cê tá bem, meu amigo? Eu espero que sim, eu tô muito bem. Graças a Deus. E é isso aí. Bem-vindos aí, mano. Vamos lá ver mais uma paradinha de Clash. Hoje eu tenho uma dica muito importante de uma parada que aconteceu. E eu quero que você veja, eu quero que você opina se eu tô certo, se eu tô errado, se eu peguei a visão, se eu não peguei a visão, beleza? Hoje começou a grande guerra de clãs. Mano, a gente tem que pontuar que nem doido. Mentira, mentira. Não é tão complicado assim. É isso que eu vim aqui hoje pra poder te ajudar, beleza? Então vamos lá na minha tela que eu quero mostrar pra você a minha ideia e o que eu tive e como eu pontuei, mano, tão rápido, beleza? Calma aí. Se você tá começando, você vai querer essa dica. Então, mano, fica aí até o final que eu vou te passar essa cauda hora certeira pra você ajudar o seu clã aí, beleza? E evitar até um possível banimento, né, mano? Porque a gente quando não trabalha ajudando o clã, ó, os caras encortam nós pra fora. Bora lá, vamos lá pra minha tela que eu vou te mostrar. Bom, vamos lá, família, beleza? Hoje, hoje, meu CV8 ficou pronto. Foi, acho que o quê? Umas duas horas da tarde ele ficou pronto. Deixa eu ver aqui, tem mensagem pra caramba. Vamos ajudar o clãzinho aqui. Não tem muita coisa, mas é o que dá pra fazer pra ajudar, beleza? Vamos lá. Família, ajuda o seu clã, velho. É muito importante. O que você puder fazer pra ajudar, ajuda, mano. Manda reforço de qualquer jeito que você precisar, de qualquer forma que você precisar. Mas o foco tá aqui, ó, mano. Você viu meu layout? Meu layout. Tu gostou do meu layout? Foi o Vitor que criou, Vitor. Valeu, muito obrigado. Vamos lá, família. Completamos as nossas quatro mil horas... Horas não, pô. Nossa, meu Deus, eu tô bugado hoje. Nossas quatro mil pontuações, mano. Fechei hoje. Ainda faltam cinco dias. Se você conferir aí, ó. Ele começou hoje essa guerra. Deixa eu ligar a musiquinha, que é muito legal a musiquinha. Você não acha? Eu acho legal. Eu tava sem musiquinha aqui, mas eu ligar a musiquinha pra gente ficar... Curtir a musiquinha, ficar aí com a musiquinha. Então, família, é o seguinte. Aqui, completei hoje. Fernando, o que que você fez que foi very, very, very extremo pra conseguir pontuar tão grande assim essas paradas aqui? Família, é muito fácil, velho, pontuar e ajudar o seu time. Ó, cada... cada... a fazer aqui, ó, cada missãozinha que você pega, ela tem um objetivo. Ó, um exemplo. Ganhei duas extremas em batalha multijogador contra oponentes Liga Lendária. Lógico, se você vê oito, não tem o lendário, cara. Lendário é muito acima. Vença duas batalhas no multijogador usando o feitiço de salto. Então, é o seguinte. Você precisa ganhar. Pode ser apenas uma estrela. Você já pontua. Mano, nesse jogo de clã, você não pode pensar em... Ah, meu Deus, eu não posso perder pontuação, isso, aquilo. Cara, se você quer ajudar realmente, você... Batalha aqui e depois você recupera de novo. É assim que funciona, mano. A gente tem que perder pra lucrar depois, beleza? Então, é isso, ó. Como você pode ver, eu fiz as minhas quatro horas. O Luiz fez as quatro mil horas dele. Esse Luiz é a conta do William. E a outra aqui também é a conta do Luiz mesmo. Que foi uma conta que ele ajudou o William a obter pra poder entrar no clã e jogar e tal. Só tem bastante coisa. Vamos lá. Agora, aqui vem as recompensas depois devido à pontuação. Quando acabar aqui os cinco dias, ele vai somar todas as pontuações. E a gente tem direito a escolher uma coisa de cada nível aqui, entendeu? Tipo, o elixir negro, essa poção aqui, de raio, sei lá. De raio, o que que é? Força? Poção do poder, tá ligado? Então, a gente pode escolher em cada fileirinha aqui, depois dos desafios, o que a gente tiver mais preferência. Meu clã tá pontuando aqui, já estamos com 16 mil pontos. E o pessoal lá tá... Deixa eu ver se alguém tá fazendo, ó. Tá fazendo uma missão aqui, ó. O mestre simultâneo, o... Deixa eu ver quem é que tá fazendo essa aqui, peraí. O Vailton. O Rian também tá fazendo. Ó, o Pedrinho. E esse daqui também é uma conta do Luiz, mano. Luiz tem uma 50 conta aqui, pelo amor de Deus. Agora, vamos ao que interessa, mano. Sem enrolação, o que que eu fiz, bicho? Eu escolhi as missões que está assim, ó. Multijogador. Eu escolhi as que estavam selecionadas em batalha simultânea. Eu não sei se é porque eu foquei nessa parada, mas ela apareceu bastante pra mim. E as batalhas simultâneas é o que, família? Sua vila secundária. Qual que é a vantagem de você lutar na vila secundária, mano? A vila secundária é o seguinte. Você batalha com ela. Você não precisa esperar carregar o exército. Você não perde valores. Você perde troféu. Porém, você consegue batalhar. Para falar nisso, eu já estou me sentindo incomodado aqui. Eu não consigo fazer nada por enquanto. Eu não vou upar o muro ainda, não. Porém, aqui você consegue pontuar mais. Pra você ter uma ideia, eu fiz duas missões do multijogador aqui. Que eu tinha que fazer 20 estrelas. Então, a cada vez que você luta, você ganha pelo menos uma estrela. É só 20 jogadinhas. Depois você pode sair se você quiser. Se você achar que vai dar PT, você fica até o final, tá ligado? E você não vai perder nada a mais além de troféu, mano. Eu estava com 900 troféus, ó. Hoje eu fritei. Eu estou com 1.476. Não, eu estava com 900. Eu estava... É, eu estava com 900... 1.000 troféus, mais ou menos, eu estava. Eu estou com 1.476 agora devido a tudo isso que eu estava fazendo. Que eu estava batalhando. Que eu estava correndo atrás. E, mano, resultou nisso. Então, a dica que eu tenho para você é. Escolha as batalhas multijogador simultânea, mano. Não no multijogador da principal aqui, que nem a gente está vendo. Agora não tem mais. Só que está vendo que ela aparece aqui, ó. Multijogador. Quando aparece simultâneo, significa que é da vida secundária. Então, fica atento. Porque do meu irmão, ele apareceu lá que ele tinha que destruir. É uma castelo do clã. Não era castelo do clã. Era uma outra parada lá. E ele estava jogando na primária. E não era, cara. Era na secundária. Então, ele ficou tentando e falou. Mano, eu não consigo concluir essa parada. Sendo que está mostrando para mim que eu tenho que destruir em 30 segundos. Ganhar um troféu. Uma estrela. E ele estava fazendo muito, mano. Ele não estava conseguindo. Não estava conseguindo. Aí o Luiz chegou e falou. Mas você está fazendo errado. Você está fazendo na principal. Isso é na outra. Está ligado? E aí ele completou super rápido. Pode ver, mano. Ele também aqui, fritou comigo. 4 mil. Está vendo? Ele já concluiu as horas dele. Eu concluí. O Luiz também pegou a visão. Já concluiu. E é isso, família. Eu acho que você quer ajudar. Fácil. Sem perder tempo fazendo tropa. Ou algo do tipo. Jogada simultânea. É PT. E já era. E show. E bye, bye. Eu ainda vou mudar aqui. Está ligado? O meu layout. Beleza? Eu ainda estou no antigo. Porque o meu CV ficou pronto hoje. Que nem eu falei. Mas eu vou upar ele mais um pouquinho. Mano, cai muito de liga. Porque eu tive que abaixar. Não estava... Eu fiz algumas missões, óbvio, aqui. E eu não estava conseguindo concluir. Eu tive que reduzir um pouco. Reduzir mais um pouco. Eu falei, mas quer saber? Eu vou tirar logo uma parada. Uma pontuação monstro. Porque depois eu recupero. E além de recuperar, eu ainda consigo lucrar ainda. Porque, tipo, tu pega aqui. Está vendo? Você ganha depois que você upa ele para outra. Liga. Você ganha 2.600 de moeda. Aí você upa para outra. Liga. Você upa mais não sei quantas... Mano, e assim vai. Tá ligado? Então, isso ajuda até mesmo a guardar aqui os bagulhozinhos. Bom, mano. Eu acho que eu só queria te passar isso mesmo. Porque eu fiquei muito contente. Que meu clã está aí a milhão. Está trabalhando. Está, tá ligado? Tentando. E é isso que é o que importa. Foi o que eu falei lá. Gente, vamos tentar. Independente se não conseguir. O importante é tentar. Então é isso, mano. Eu acho que ainda tem vaga no clã. Se você quer participar, velho, não esquece. Vai lá, beleza? Tamo junto. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Eu só queria mostrar isso mesmo para você hoje, beleza? Meu cervezinho está ficando... Vai ficar batata. Eu vou trazer depois para você ver, mano. Qual que foi a criação do layout que me deu aí na mente e que eu fiz. Beleza? Tamo junto, família. Valeu. Até o próximo vídeo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.